Galera Vou ter que terminar o vídeo por aqui Tem uma enfermeira de joia ali Ali tá o Zap dos Que ocorreu um problema aqui A memória já tá se esgotando E galera Vou ter que ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido, bala no like Próximo vídeo vamos tentar capturar Aqueles Zap dos ali Aquele bonitão ali no canto Mas bom galera Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Deem like e compartilhem esse vídeo Para um amigo ou amiga Que gosta de ver esses tipos de vídeo Obrigado pelo apoio Que vocês estão me dando E galera No próximo vídeo eu vou ter que colocar Os nomes Que A minha memória aqui tá O armazenamento tá Pouco aqui Vou dar um jeito aqui No armazenamento Armazenamento Sei lá Eu dei um bug aqui na minha memória Armazenamento Eu acho que é assim que se chama Deu um branco aqui na minha cabeça Eu me esqueci Como é que se chama Mas bom galera Deem like aí Se inscrevam no meu canal No próximo vídeo Eu coloco o nome do Dos vídeos aí né Dos pokémons Valeu Fui